Olá, seja bem-vindo, hoje é dia 19 de julho, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, sou Padre Gonzaga e convido você nesse momento para juntos rezarmos o Ângelo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Ângelo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Diz aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Porém, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia e o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o filho do homem é senhor do sábado. Eis a mensagem aqui para nós que o evangelho nos traz hoje. Nos traz aqui um preciosíssimo ensinamento para nós hoje. Quero misericórdia e não sacrifício. Então, o filho do homem é senhor do sábado. Jesus é senhor do sábado. Amém? Assim, Jesus nos revela sua grandeza e nos convida a viver seu ensinamento, que é o que? É a misericórdia, é o amor pela vida, defendendo a vida em todo momento, não importando o dia e a hora. Todo dia, todo momento é hora de promover a vida. Permanecer firme na fé é o que pratica. Quem permanece firme na fé é aquele que pratica a promoção da vida. Permanecer firme na fé é pôr em prática os ensinamentos de Jesus e buscar saciar os mais diferentes tipos de fome, de sede dos nossos irmãos e irmãs, da nossa sociedade, promovendo a vida em todas as circunstâncias. Promovendo inclusive a vida do meio ambiente. Não devemos fundamentar a nossa fé apenas nas leis. Olha, veja quantas confusões aí nessa questão de leis. Quantas leis que oprimem de vez libertar, de vez promover a vida, de vez promover o bem comum. Muitas leis estão fazendo o quê? Muitas leis estão oprimindo, excluindo. Mas o ensinamento de Jesus traz aqui para nós o seguinte, não devemos fundamentar nossa fé apenas nas leis, mas sobretudo no amor, na misericórdia para com o próximo. O que Jesus nos ensina é que nenhuma lei, nenhuma lei, seja ela religiosa ou não, deve ser superior à vida. Rezemos nesse momento, coloquemos nas mãos do Senhor toda a nossa vida, que nós possamos sempre colocar como essencial na nossa vida, na nossa caminhada de fé e amor, a vida, a vida em plenitude, a vida do nosso irmão, a vida do nosso planeta. Então, converse com Deus nesse momento, coloque diante da presença dele, qual é o sentido da vida para você, qual é o valor que você tem dado à sua vida, a vida do seu próximo, a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu neto, da sua neta, qual é o sentido da vida para você? Como você tem respeitado e promovido e valorizado a vida? Você tem respeitado e promovido a vida, valorizando a vida como um dom precioso de Deus? Então, com isso eu peço nesse momento, que desça sobre você e toda a sua família, a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, isso mesmo, ajude-nos a evangelizar. Um grande abraço, viu? Deus te abençoe. Verme, nós estamos aí com o Cerco de Jericó, venha participar do Cerco de Jericó, hoje já é o terceiro dia aqui na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá? Guardamos a sua presença, estamos aí num grande retiro comunitário. Venha participar do Cerco de Jericó.